Boa tarde senhoras e senhores vereadores, público presente a todos que nos acompanham através da TV Matias. Sobre proteção de Deus e do povo itabiense, declaro aberta a 42ª sessão ordinária do 1º ano do 2º bienio da 17ª legislatura. Peço ao secretário para fazer a chamada da lista de presença para ver se acoro para continuarmos com a sessão. Vereador Adelvar Agão Santos presente, vereador Cristiano da Cruz Santos presente, vereador Jerivaldo Alves Rezende Júnior presente, vereadora Julice Lima da Silva presente, vereadora Josiane Brito Santos presente, vereador José Voltais Rezende de Sá presente, vereador Marcelo Silva Mello presente, vereadora Magna Josefa Santos Couto presente, vereador Murilo Rezende Santana presente. Havendo o número legal de vereadores, daremos continuidade à sessão. Peço ao secretário para que faça a leitura da ata da 40ª sessão. Ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Itabi. A realizar-se aos 6 dias do mês de julho do ano 2023, nesta cidade de Itabi, situada na Praça Francisco Vila de Menezes, número 1 centro, onde funcionam os trabalhos da mesma. Às 16 horas, na sala de sessões, compareceram os seguintes vereadores conforme registro de presença. Jerivaldo Alves Rezende Júnior presente, Magna Josefa dos Santos Couto vice-presidente, Cristiano da Cruz Santos primeiro-secretário, Marcelo Silva Mello segundo-secretário, vereadores Adelvan Aragão dos Santos, Murilo Rezende Santana, Julice Lima da Silva, José Voltais Rezende de Sá e Josiane Brito Santos. Expediente. Vereadora Magna. Boa tarde a todos. Quero fazer uma reclamação a pedido de Selminho, onde em frente a sua residência encontra-se no escuro. Peço ao secretário que resolva essa situação. Ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 09-2023, que altera o artigo 121 da Lei Municipal de número 175-2008, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Itabi, Estado de Sergipe e da Outras Providências. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 10-2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reajuste nos vencimentos profissionais do Magistério da Educação Básica e da Outras Providências. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos presentes. Explicação pessoal. Vereador Murilo. Quero agradecer a presença do radialista Walter Freitas, que tem um programa na Rio FM nos dias de sábado. Vereador Adelvan. Quero agradecer aos meus colegas vereadores e a todos que me parabenizaram. Um feliz aniversário. Deus abençoe a Julícia. Quero agradecer aos gestores por ter convidado a todos os vereadores para participar dos festejos juninos. Estão todos parabéns. Sem mais para o presente, o presidente declara encerrada a sessão e eu, Cristiano da Cruz Santos, levaria a presenteata que será devidamente assinada. Ah, tem discussão. Vamos para o uso do plenário. O senhor será que vai ter algum vereador escrito para fazer o uso do plenário? Sim, vereador Marcelo. Passa a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores nesta casa, o corpo docente aí de servidores desta casa, a TV Matias, e onde que está nos assistindo, eu venho, por essa volta aqui ao plenário, fazer uma reivindicação com relação à antiga Fundec, que foi um patrimônio que ficou, que marcou na memória de todos os itabienses e, principalmente, aquelas pessoas mais idosas, mais idôneas, porque muitos iam até para fazer seus bordados, outros para dançar, e, assim, sucessivamente, para a prática de suas ações. Eu venho pedir aqui que a Secretaria de Obras do Município, juntamente com os secretários e todo o seu corpo docente de servidores, que se doe, que se faça com que olhe com bons olhos a questão do mato que se encontra. Vocês estão sentindo, os vereadores? A questão, em nome de todos os vereadores, eu quero fazer essa reivindicação, para que seja feita uma limpeza o mais rápido possível. Porque, sabe, está a questão das chuvas, das imensas chuvas que têm caído aqui no nosso município, criando uma grande humildade e concentração de água ao redor da fundec, e está se acumulando lixo, matagal, que pode até causar, quer dizer, se cria no rato, mosquito, e uma série para até, dentro dessa fundec, ter até uma questão de cobras. Senhor vereador, levantou aí uma questão importante, que eu acho que deveria, aqueles muros deveriam ser derrubados, porque, provavelmente, pode até amanhã ou depois machucar alguém, sei lá, aconteceu uma tragédia ali, que fica várias pessoas encostadas naqueles muros, ninguém sabe se tem segurança nenhuma. Foi bom até você se lembrar, com o risco que está correndo aquelas paredes das laterais da fundec. Então, para uma prevenção, para que se evite um número até de pessoas acidentadas com a queda de um muro daquele, é bom que se tome a melhor providência cabível para que se seja feito ou demolir ou procurar revitalizar aquele espaço. Eu digo que ali foi um local que ficou muito marcado na vida das pessoas idôneas. Então, poderia até votar, mas eu não sei quais as condições financeiras do município para se investir nessa área, porque o Fundesc, que era o Fundo de Desenvolvimento Comunitário do município de Itabi, que foi com o apoio do Banco do Brasil, foi o Banco do Brasil quem fez essa doação dos gastos para que, no nosso município, e no município de Lourdes e outros municípios aí, eles se aproveitaram e instalaram a Fundesc para as pessoas de uma certa idade. Então, somente isso, peço encaricidamente à Secretaria de Obras do município, o Secretário de Obras e todo o corpo docente, em nome de todos os vereadores, não em nome só de Nego Desmerina, quero, em nome de todos os vereadores, que eles olhem com bons olhos e façam essa limpeza lá desta área. Senhor vereador, se eu me permito a parte. Pode falar. Eu acho que seria interessante, além desse pedido de limpeza, senhor vereador, fazermos, eu me coloco à disposição até de elaborar o projeto, se for necessário, mas da gente pedir providência do Banco do Brasil para tomar conta daquela instituição, porque há anos que a gente não sabe de quem é e se dizem associações de que, quando não se tem um dono, um presidente ou os associados, esse prédio volta para o Banco do Brasil. Então, seria um requerimento para o Banco do Brasil, pelo menos, leiloar, vender, para que se tome conta daquele espaço que está lá abandonado, causando risco à sociedade. E, sei lá, se a prefeitura conseguisse comprar ou adquirir, que ponto ideal seria para um colégio? Porque já tem ali as obras, onde era uma creche, tem calcesp, e, juntando, a gente precisa muito de um colégio, de uma ampla estrutura no nosso município. E, como o colégio aqui de baixo não tem a documentação necessária, se fazendo uso campeão de toda aquela área, seria de grande importância para a nossa cidade, sendo que o crescimento de Itabi foi para o lado de lá, que aí está o conjunto, o campo vem crescendo muito, onde o seu Aldon fez aquela loteira, loteou muito ali. Tem agora aqui o loteamento que o Tio Dauri está fazendo aqui também. É tudo região que fica próximo àquela localidade para ser construído futuramente uma escola. Se fossem feitas essas providências, quem sabe a gente pode caminhar novos rumos para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado, Tio Verão. Eu quero, de antemão, agradecer ao nobre colega Murilo pelo reconhecimento, pela visão que ele teve com relação a essa área, essa área, esse espaço da FUNDEC, para que se tome uma providência e para torná-lo valorizado mais a área, fazendo, implantando qualquer tipo de ação que seja em pró da população. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Mais algum vereador para fazer uso do plenário? Não. Não havendo ordem do dia, vamos para a explicação pessoal. O uso da palavra por cinco minutos, sem parte, sem prorrogação, sobre o assunto discutido durante a sessão. Algum vereador vai fazer uso dos cinco minutos? Sem mais, para o momento, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.